Segundo o último levantamento divulgado pelo Ministério da Justiça, em dezembro de 2014, o Brasil tem 622.202 presos. É a quarta maior população carcerária do mundo. A declaração da ministra foi feita num encontro com secretários estaduais de segurança de todo o país. Um preso no Brasil custa, em média, por mês, 2.400 reais. Um estudante de ensino médio no Brasil custa, por ano, 2.200 reais. Alguma coisa está completamente errada na nossa pátria amada. A presidente do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça também lembrou o antropólogo Darcy Ribeiro, ao comentar o descaso do governo com a educação. Em 1982, Darcy Ribeiro fez uma conferência dizendo, se os governadores não construirem escola agora, daqui a 20 anos não terá dinheiro para construir presídios suficientes. O VARC, sim, isso cumpriu.